Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como colocar link nos stories do Instagram. Pra começar vamos fazer um novo story. Aqui você tem acesso a todas as fotos e vídeos que você tem no celular. Se você quiser tirar uma nova foto e fazer um novo vídeo, é só ir na opção de câmera. E também você pode escolher uma foto através de uma pasta específica. Eu vou escolher uma foto como exemplo. Feito isso, agora a gente vai adicionar o link nesse story. Pra isso vai no ícone de figurinha. E por fim vai na opção de link. E aqui você pode colocar basicamente qualquer link. Você pode colocar o seu WhatsApp, seu Facebook, site, canal do YouTube e assim por diante. No meu caso eu vou colocar o link do meu canal. Você pode ir no seu canal, copiar o link e colar aqui. Ou então digite o link da seguinte forma. E por fim coloque o nome do seu canal. Nessa opção de personalizar, você pode colocar um texto no link. Por fim, é só concluir. Altere o tamanho e a posição. E depois, é só postar esse story. Bom pessoal, é basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.